Fundada no dia 7 de setembro de 1911, a Escola Estadual Teneto Coronel José Correia é a mais antiga unidade educacional da cidade de Açú e a segunda mais antiga do interior do Rio Grande do Norte. Nesta data, de 7 de setembro, a escola está completando 110 anos de serviços prestados à educação no Rio Grande do Norte. A professora Francisco das Chagas Alves Félix, diretora da unidade educacional, falou à TV Açú sobre a data, a história e a importância. Essa data tão importante para o país, 7 de setembro, uma data histórica, e também para o município de Açú, que foi fundada a primeira escola, dia 7 de setembro, pelo Decreto 254, de 11 de agosto de 1911. Mas como gesto patriótico, deixaram para ser inaugurada dia 7 de setembro de 1911. Ela representa uma importância muito grande para o Açú, porque foi a primeira escola aqui, onde passaram pessoas ilustres, poetas, médicos, políticos, contribuíram para a sua construção, da sua história. Aqui, onde foi fundada a primeira universidade, a UERN de Açú, no ano de 1974, quando construíram o prédio-sede, então foi deslocado para lá. Mas aqui foi onde deu o pontapé inicial para o ensino superior em Açú. Então, essa escola tem uma história muito bonita e ela se confunde com a história do Açú. É muito importante essa data nós comemorarmos, 110 anos hoje. Ela tem uma importância muito grande e eu quero resgatar sempre a história dela e pelas mudanças que nós fizemos para a interdição da escola. Houve a interdição da escola e nós mudamos para dois prédios. Perdemos o hino da escola, mas graças a Deus esse ano foi resgatado a nossa professora e cantora, compositora Silvana Fonseca. Ela nos emprestou a voz e nós hoje temos o hino da nossa escola. Graças a Deus. Então, é muito importante hoje comemorarmos essa data. Ela tem uma história muito linda porque o seu primeiro diretor foi o fundador do escotismo no Rio Grande do Norte, Luiz Corrêa Soares de Araújo. A nossa primeira professora foi senhazinha Vanderlei, Maria Carolina Caldas, poetisa, autora do hino oficial do Açú. E emprestou sua voz também em 1911 para gravar o hino da escola, que tem a letra de Ezequiel Fonseca e do seu pai, Luiz Carlos Vanderlei. Então, a história é muito bonita para ser esquecida. Não podemos esquecer a história da escola Tenente Coronel Zé Corrêa. Parabéns pelos seus 110 anos. Parabéns pelos seus 10 anos.